4.0, foi começar, tudo vira terapia Não vou namorar, vou pegar suas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar, tu não é talarico Seu desejo realizar Tô te querendo como ninguém Os dois sonhando como se quiser Sua perna tremendo, na, 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 na É a terapia, é a terapia Não fique em mim, me apaixonei nessa putada Pra mim é só pra mim, é só pra piada Desse jeito que tu mexe, já tô camada Nosso cadão rolando até de madrugada X-NAT Pra me dar, pra me dar, pra dançar se emocionar Pra mim não ativar, pra te machucar É a terapia Não fique em mim, me apaixonei nessa putada Não fique em mim, me apaixonei nessa putada Não fique em mim, me apaixonei nessa putada Ela já vem de pé na perna Já vem, cheguei Eu sou o Henrique Cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top Vem, mas só se for agora 140 graus Eu quero terapia De, 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 o e cem Vou levar e adiante Vem me dizendo, oh Que dinheiro é problema Faz por merecer Eu que faço valer a pena Moleque, bom, a pera Que faz investimento Financiar, usar de aluca Com pesta na pata Sempre a ousadia Eu quero paz e manda E se ele tira a onda O R, tira-te, tsunami Sou no último volume Zé Povinho, fica bravo Nasci pra ser patrão Nunca vou ser funcionário Eu sou o Henrique Cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top Vem, mas só se for agora Andados, 40 graus Eu quero terapia De, 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 mil e cem Olha, vai adiante É o patrão Breno Marovino Pixbatch Cachaça, caranguejo Todo mundo junto com a terapia Toca, toca Mesmo em mil por cento Mundo da farra Mundo da farra Seu sossego já era Vai começar a terapia Pedro Feitosa Pedro Feitosa é o nome dele Ele é campeão da terapia Cê sabe, né? Meu patrão Breno Marovino Excelência Langerri Vai Mas é o terror do Kama Sutra Aquariano nato Quebra a cama Dessa puta Peguei sua amiga Me desculpa BH é pequeno Minha mulher Anda junto Eu tentei Não ser moleque Com você Eu tentei Mas quem não erra Em dois mil e Não dou confiança Pra picante Ah, esqueci de falar Pra ela Que o lance é um lance Nossa paixão Foi muito puta Ontem eu era o amor Da sua vida Hoje eu sou filho da puta Ela chegou pra mim Ele falou assim Pode play E quem é da putaria? Vale ali eu Aluminha E boa 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 Alô Zabel Meu amigo Júnior E você só deu no violão É dele em gravações Fugir do cavaco A gente Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comido Tô tentando me explanar Tô tentando Tô tentando Tô tentando Sem querer te afrontar Já comi a maioria Neste negócio Você tá tentando Tô tentando Tô tentando Eu disse no meu Instagram É só com de peito Não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Quer me ver de todo jeito Ô No meu Instagram É só com de peito É tá bom É segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Quer me ver de todo jeito Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comido Tu tentou me explanar Tô com puta Tóis amiga Sem querer te afrontar Já peguei a maioria Nesse lance Que cê tá Ela sabe que eu sou desacato Maluqueiro nado Cabelo não bate na ponta Pode deixar que eu passo Vamos postar no sol Mais marquinha queima o plaseado Compunha tá temperatura E o coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa que falar Lomino vai Eu vou passar gelinho no seu corpo Pra cagar gasolina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez Senta de novo Vai se apaixonar Do bandido periculoso Passa gelinho no seu corpo Pra cagar gasolina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez Senta de novo Vai se apaixonar O bandido periculoso Vai Vinte e cinco de maio Tem arraiado em Recife Terapia junina Sossego acabou Pra você curtir a vontade Um X1 no seu colchão Vou te contar um segredo Então conta vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa Quero cavalgar Pode botar tudo Só não pode parar Vai dançar Vai dançar no gostosinho vai Tá ligando gostosinho vai Eu vou Eu quero Senta no gostosinho vai Malvinha bandida Vai dançar no gostosinho vai Eu vou Vai dançar no gostosinho vai Eu quero Senta no gostosinho vai Ai É da terapia que elas gostam Terapia de verão Fica à vontade Pra escutar na lancha Na caixinha CD do seu verão chegou Henrique Tomei no party com os maloca de naga Os preto é tudo no gato Os moco tudo no chão Pequei viagem na pt toda de naga E me chamou pro combate Um X1 no seu colchão Vou te contar um segredo Então conta vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa Quero cavalgar Pode botar tudo Só não pode parar Vai dançar no gostosinho vai Eu vou Vai dançar no gostosinho vai Eu vou Ficando gostosinho vai Malvinha bandida Vai dançar no gostosinho vai Eu vou Vai, 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 vai Eu quero Derruba Derruba Ai que lindo Vai dançar no gostosinho vai Eu vou Ficando gostosinho vai Malvinha bandida Vai dançar no gostosinho vai Eu vou Tá rolando gostosinho, pai Tá rolando gostosinho, pai Tava e a bandida Dizem que show Para João Henrique Freitas Minuto da música Trap musicais Clipes, vídeos Music News Terapia de verão Terapia de verão É da terapia que elas gostam A putaria que ela gosta de ouvir Com o Mac, Mac Life Henrique Freitas E quem da putaria Robplay Brilho do alumínio Vai, né, do chave Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que sempre passam pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que sempre passam pra bandido E sempre passam pra bandido E sempre passam pra bandido Moreni, Moreni, Moreni Safado, marginto, cheiro É Ruba! Elas querem sentar pro Moreni Que vai gostoso Foi Moreni, Moreni Safado e cheiroso Elas querem sentar pro Moreni Que vai gostoso Vai, senta, vai Senta, vai Senta, vai gostoso Elas querem sentar pro Moreni Que vai gostoso Vai, senta, vai Senta, vai Senta, vai gostoso Vai com o Luiz Bala Que ele, que ele faz Solta o lobo Uh, uh, uh Henrique Freitas Olha a guitarrinha aí Vai, vai Se chamei pra mim pra não pode O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vem eu Ele também é campeão da terapia Vai, dá Ruba Eita, pô A brisa sem fazer o alarde Trampado, vem e só tem menino E você vai Que pode, pode, sem massagem Bota que elas gostam Que nós não tem piedade Hoje eu tô com a trampa do bruxo Sobe pra lançar daqui E sabe onde é castuto E o Henrique Freitas é absurdo Pode, pode, pode Coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a trampa do Henrique Essa banda do Henrique Freitas Ela é um absurdo Que pode, pode, fica escuro Bota a terapia que elas gostam Vai, 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 vai Se chamei pra mim pra não pode O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Não vai poder não modular Tanto bom, tanto bom, vou tá com vontade A brisa sem fazer a laje Troca do Henrique só tem menino selvagem Que pode, pode, sem massagem Bota aquelas costas que nós não tem piedade Preparou, vai Henrique Freitas Ô musicão, segura Replays musicais Terapia de verão Henrique Freitas Elas gostam, elas gostam Vai, vai, vai Ultra promoções Alge Music R10 Produção Segura R10 Vai, vai, vai Pode colocar pra tocar na caixinha Fica à vontade Mundo da barra Mundo da barra Vai começar mais uma vez Tudo vira terapia Terapia, terapia Eles falam Eles perguntam É trepe, é forró Não sei É funk? É o Henry Sempre o Henry Vamos lá Ela não escuta o trap Só escuta o Henry Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Parecia você beber pra mim Parecia um deserto Se quiser to ver comigo Mas o meu destino é certo Eu ando meio estressado Eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu não como mais no mercado Outro dia uma fã deixou uma Marcar de papão Tô ouvindo do meu carro O som do dia é um bício Meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de Henry Só gosta de farra Bebido e som alto Um Rolex pra cada país Cada um marcou um horário Eu não sei qual mais barulhento Minha navega me baseava Todo dia eu tô na TV Mas nem sempre é pelo trabalho Às vezes é só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes alguma modelo fala De onde eu vim e pano pra caralho Elas acham que eu sou playboy Eu sou só um jovem milionário Não amarro como pode Fiquei milionário De novo sem só Vou deixar meus cunha fortes Não vai ter jeito Vamos no veló de mão Marou 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 Cara, os papaios tirando foto Isso é fome Alexa, toca farra Mundo da farra Quando vira terapia Que é cheia da terapia Pleno de alumínio Abplay Alô, Niquinha da porcaria Daniel Ela não escuta o treco Só escuta o bem Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Vale sem você beber Pra mim parece um deserto Se quiser tu vem comigo Mas o meu destino é incerto Eu ando meio estressado Eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu não como mais no mercado Outro dia uma fã deixou Uma marca de pató Do vidro do meu carro O som do erro é um vício Meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de erro Só gosta de farra e bebida e sonota Um Rolex pra cada país Cada um marca um horário Eu não sei qual é o mais barulhento Minha nave não é baseada Todo dia eu tô na TV Mas nem sempre é pelo trabalho Às vezes eu só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes algum amor Eles esquecem de onde eu vim E falar pra caralho Elas acham que eu sou playboy Eu sou só um jovem milionário No marom como pode 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 Eu desejo me realizar, tô te querendo como ninguém Os dois fomendo como cê quiser, sua perna tremendo Na, 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 é a terapia É um pinto em mim, me apaixonei nessa putada Na minha sota, baby, é só maturada Desse jeito que tu mexe, já tô camada Nosso cadão rolando até de maricada Pra me dar, pra me dar, pra você se emocionar Pra você curtir a vontade, pra te machucar É um pinto em mim, me apaixonei nessa putada Empurra, empurra, derruba Ela já vem de pé na meta Eu disse bem, cara, pra me dar, pra você se emocionar Vou pimentar devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, vou botar, botando nela Só ela me deu, ela já Cheguei, cheguei, cheguei Eu sou o Henry, cheguei, mas tô saindo fora Me chama as top, bem, mas só se for agora Graus dos esquarenta graus, eu quero terapia De mil e cem, vou levar e adiante E vem me dizendo, ô, que dinheiro é problema Faz por merecer, eu que faço valer a pena Moleque, bom a fera, que faz investimento Vou financiar, ousadia, luca com festa na pata Seca, ousadia, eu quero paz e manda E se ele tira a onda, o Henry tira de tsunami Sou no último volume, Zé Povinho fica bravo Nasci pra ser patrão, nunca vou você por seu nada Eu sou o Henry, cheguei, mas tô saindo fora Me chama as top, bem, mas só se for agora Andados esquarenta graus, eu quero a terapia De mil e cem, vou levar e adiante Eu patrão, Breno, Barovino Pixbatch, Cachaça, Caranguejo Todo mundo junto com a terapia Toca, toca, menos mil por cento Repertório novo da terapia Pixbatch, toca que eu quero ouvir Tá, então tá Era alguém parecido, seu sapato teve rua Tá, então tá Então explica essa foto sua Calou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vem de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E as mentiras que cê fala Puta, toma só! Júlio fofão, meu fofinho Caféu de Lima! Enrico, calou Porque a língua tem culpa, travou Porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é pra ir Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala Maluca, decide o que cê quer da sua vida Se sua boca me xinga ou chupa minha língua Se vai molhar o olho, fica assanhadinha Quer sentar no sigilo, sentar caladinha Suas amigas não podem saber, sua família não pode sonhar E terminou comigo, mas nunca parou de sentar Sua família não pode saber, suas amigas não podem sonhar Fala, meu amor! Como é que eu digo não? Se esse vagabundo morre de brilho da tafã Se a minha mãe já vem ver noque, meu Deus e eu não Se ele bota, 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 bota com pressão Se ele bota, 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 bota aqui Suas amigas não podem saber, sua família não pode sonhar E terminou comigo, mas nunca parou de sentar Suas amigas não podem saber, sua família não pode sonhar Como é que eu digo não? Se esse vagabundo morre de brilho da tafã Se a minha raiva é ver noque, meu Deus e eu não Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo morre de brilho da tafã Se a minha raiva é ver noque, meu Deus e eu não Como é que eu digo não, como é que eu digo não Como é que eu digo não, como é que eu digo não, como é que eu digo não Como é que eu digo não, 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 como é que eu digo não Que onda é essa, eu tô louco Se solta, acompanha um beat descendo no chão, bebê E eu tô de longe, ó, observando você Se eu te pegar hoje, você não vai te esquecer Todas as posições que você vai enlouquecer Fica de lado, fica de lado, fica de lado Você vem me danoar, fica de lado Esse vento forte me arrastou pra outro motivo E bunda gigante acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até apagar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Rica com força por cima do meu garoto Rica com força por cima do meu garoto MC Jacaré, 1% Rica com força Tamo junto MC Jacaré Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só falta a vontade, sai de fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quieto Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo, no meu coração Você gravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quieto Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo, no meu coração Você gravou seu espaço Nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Amigo Andrade da hoje Sexta Andrade Sexta Andrade Música Música Mundo da Farra! Mundo da Farra! Eu de mil a zero naquele tal de David Se ela não deu corda, acorda, se toca, se sai Olha, tá bom demais Bá, 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 maí O que será que passa na cabeça dela? E sabe que é a Mona Lisa da favela? Quando Deus te desenhou, tava escutando esse vídeo Eu de mil a zero naquele tal de David O que será que passa na cabeça dela? E sabe que é a Mona Lisa da favela? Quando Deus te desenhou, tava escutando esse vídeo Eu de mil a zero naquele tal de David Vinte e cinco de maio tem Arraiado, hein? A terapia junina Tô chegando no Recife Te encontro lá, hein? Tô chegando no Recife Tô chegando no Recife Te encontro lá, hein? Tô chegando no Recife Tô chegando no Recife Tô chegando no Recife E a outra Tô chegando no Recife Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto